Morte no terminal, Gari morre atropelado por um carro dentro do T4 na zona leste. Segundo testemunhas, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. No dia mundial de combate à AIDS, um alerta. Número de infectados no Amazonas deve superar 2010. Este ano já foram confirmados 856 novos casos de AIDS no estado. Mudanças na Ponta Negra, bares e restaurantes vão ser administrados por empresa privada. Mudanças no DETRAN. Sistema de avaliação de condutores deve se tornar um dos mais rápidos do Brasil. E ainda, centro congestionado. Falta espaço para pedestres, lojistas e ambulantes. A situação se tornou desafio para quem vai às compras de fim de ano. O cadeirante só não anda, né? Mas faz compras também. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um gari morreu atropelado dentro de um terminal de ônibus na zona leste de Manaus. Ele estava trabalhando. O terminal estava fechado na hora do acidente. O gari limpava essa entrada do terminal de ônibus quando o carro atingiu. Segundo testemunhas, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Isso aconteceu de madrugada, apesar de ser proibida a circulação de carros dentro dos terminais de ônibus. O tráfego não é permitido em qualquer horário. Mas este fiscal diz que a circulação de carros tem sido comum principalmente à noite. Os carros entram por lá em alta velocidade justamente para não pegar a blitz, né? Ou não passam pelo outro lado. Aí assim, fugindo da blitz em alta velocidade, quem estiver passando no meio do caminho, infelizmente, né? Outra vez acaba sendo atropelado. A família da vítima ficou revoltada. Contra a lei, né? Ele entrar dentro do terminal para chegar lá, atropelar esse rapaz que estava trabalhando lá, né? E fazer o que fez com ele lá, acabar com a vida dele, acabar com tudo. Acabou até com a gente, a metade da gente, né? Que é um irmão para nós, o mais velho da nossa família. O gari Arivan Cordovil, de 61 anos, trabalhava há mais de 15 anos na prefeitura. E há seis meses estava no turno da madrugada. A polícia vai pedir as imagens da câmera de segurança do terminal para tentar identificar o motorista do veículo que matou o gari. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, responsável pela manutenção nos terminais, informou em nota que já solicitou reforço na segurança durante a madrugada. E o Manaus Trans vai reforçar a sinalização na área. No Dia Mundial de Combate à Aids, um alerta. O ano deve terminar com um aumento de mais de 10% no número de pessoas infectadas pelo HIV no Amazonas. Marinês foi contaminada pelo marido. Há 15 anos ela convive com a doença. Você diz, não, comigo não vai acontecer. Acontece com a vizinha, com ele, né? Mas comigo não. E acontece sim. A Aids, ela não tem preconceito. Agora, ela e outros portadores do vírus lutam para evitar que mais pessoas sejam contaminadas. A gente está vendo que a gente parece que está retrocedendo no tempo, né? Que as pessoas aí estão vendo que tem informação, que as pessoas estão mostrando sua cara, dizendo que está vivendo com HIV e AIDS e estão dando a mínima importância. Este ano já foram confirmados 856 novos casos de AIDS no Estado. E isso só até outubro. O indicativo de que o número de pessoas contaminadas deve superar o registrado em 2010. Neste ritmo, o número de infectados em 2011 deve ser 11% maior. A faixa etária mais atingida é de jovens entre 20 e 34 anos. Mas os casos entre crianças e idosos até com mais de 80 anos também preocupam. Nós temos que deixar de ser preconceituosos, né? Porque uma pessoa tem 60 anos ou mais que tem que abdicar de vida sexual. Prevenção, cuidado, para que as pessoas pensem da forma diferente, de achar que nunca vai acontecer com ela. Mais de 5.138 pessoas estão infectadas com o vírus HIV. O futuro do Centro de Biotecnologia da Amazônia voltou a ser discutido hoje. Dessa vez no Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, realizado aqui em Manaus. O CBA pode ser fechado por falta de dinheiro para mantê-lo funcionando. Instalado no Distrito Industrial, o Centro de Biotecnologia da Amazônia está há 12 anos sem identidade jurídica e sobrevive por meio de parcerias. Durante muito tempo, o Centro de Biotecnologia da Amazônia foi visto como um elefante branco. E nesta semana, as polêmicas sobre a utilidade do CBA voltaram. E de acordo com o Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, o Centro já está em alerta. Faltam recursos para manter as portas abertas. O sinal vermelho foi comentado durante o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciado hoje em Manaus. A FAPEN administra os recursos da SUFRAMA, voltados para o CBA. Esses recursos estão minguando cada vez mais. E o CBA, aquela estrutura toda com laboratórios sofisticadíssimos, está correndo risco. O encontro, sediado em Manaus, reúne todos os conselhos estaduais de ciência e tecnologia do país. Além de representantes das fundações estaduais de amparo à pesquisa, representantes da França, Estados Unidos e Canadá também participam para discutir os investimentos na área de ciência e tecnologia brasileira. Que as empresas tenham por obrigação em fazer em pesquisa e desenvolvimento. Lógico que voltado para o que ela produz. Então, tem empresas aqui que estão fazendo em Recife, em São Paulo, no Rio e não estão fazendo aqui. Nós temos que criar essas condições para que sejam feitas aqui. A FAPEN anunciou investimento de 3 milhões de reais para o apoio à pesquisa em três projetos. O fórum termina nesta sexta-feira e vai formular estratégias para ampliar as parcerias de intercâmbios internacionais. A seguir, 20 mil novas vagas vão ser abertas na rede pública de ensino. E você vai ver também, governo reduz IPI para a linha branca e aposta no aquecimento da economia. Seja feita pessoal e atende para o apoio à pesquisa que vai ser abertas na rede pública de ensino. Dando seeditação de 3 mil novas vagas.